Música Muita música nas ruas, praças, paradas de ônibus, nas cidades daqui da Serra Gaúcha. Esse é o Festival Brasileiro de Música de Rua, que está na sua quinta edição. O Rede de Olhares de hoje abre as portas para a música de rua entrar e contagiar você. Música 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 Mas com essa música a gente é do mundo, né? Isso, é verdade. Cris, primeira vez no festival? Primeira vez este ano no festival de rua e a convite do festival. Agradeço muito essa oportunidade de estar levando a música, que é um espaço democrático, onde os artistas se encontram, fazem esse intercâmbio. E está sendo muito legal ter participado desse evento e participar mais dois dias que eu vou fazer. Como é que é para ti, o que significa participar desse festival que tem uma proporção tão grande, né? Um festival tão grande que é o Festival Brasileiro de Música de Rua. Para mim, o principal é o intercâmbio entre as culturas, é ver artistas fazendo muitas coisas interessantes nesse meio. A junção de instrumentos, a junção de estilos, pessoal aqui do Pagode, eu trabalhando na Folk Music, tem gente de outros países também. Esse intercâmbio e essa que traz a cultura e integra junto com a população, porque a música nas praças tem essa integração que é muito importante, faz esse acesso democrático, onde as pessoas têm oportunidade com os streams e com a música hoje digital. As pessoas têm oportunidade e o acesso a muitos estilos e a gente não fica dominado por um mainstream que acaba empurrando certas coisas e a gente tem essa oportunidade de divulgar. E como ouvinte, que não existiria música se não existisse os ouvintes, a gente tem a oportunidade de ouvir muitas coisas novas. Ótimo, muito obrigada por enquanto. Então, o palco de hoje do Rede de Olhares também é dividido com o grupo Pura Cursão daqui de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos também, meninos. Daqui a pouco a gente escuta o som de vocês também, tá? Para falar sobre o Festival Brasileiro de Música de Rua, a gente recebe organizadores, músicos, também a participação do nosso professor coordenador do curso de jornalismo daqui da Universidade de Caxias do Sul, Álvaro Benevenuto. Eu vou começar a conversa contigo, Robin, que é um dos cabeças aí desse festival. Nessa semana e há algum tempo a gente está falando muito de democracia em função da política, do cenário que a gente tem nesse momento. O festival prioriza a democracia? Naturalmente, porque ele é sempre, em grande parte, é tratado com grana pública. Então, como a gente se aproveita de renúncia fiscal e das redes de incentivos para poder fazer o festival e também do apoio do SESC, que é uma entidade que também recebe verba federal para poder difundir cultura, naturalmente, o nosso foco não pode ser outro do que, se não, a democratização do acesso à cultura, né? Esse é o objetivo maior do festival, né? E aí, para poder atingir isso, a gente se utiliza do subterfúgio da ocupação do espaço público, que já existe, para essa profusão de arte, né? E, ao mesmo tempo, a gente também contempla a questão da formação de público na cidade, né? De público para a música, né? Para a música ou mais contemporânea, ou para a música mais tradicional. Então, como o Cris falou, tem uma quantidade enorme de gêneros participando do festival, né? Então, isso é muito importante para a gente poder se reconhecer mesmo como atores, né? Como cidadãos do mundo mesmo, né? Então, fazer com que, dentro das nossas possibilidades, o mundo também venha aqui e dá a sua volta em Caxias. Então, democratização, sim, eu acho que é a palavra central do que a gente quer propor mesmo, né? Bem legal. Quero escutar do Rodrigo, que é músico. Só vou pedir, Sandra, isso. Rodrigo Vicente, que é Vicentim, que é também músico. Rodrigo, como é que você percebe a democracia na música, quando você está fazendo música? É uma questão bem complicada. A gente vê vários fatores sociais, fatores pessoais. Inclusive, nem todas as pessoas estão interessadas em escutar música nova, porque, às vezes, elas não têm esse estímulo. Simplesmente, assim, existe uma mídia bastante massacrante que traz músicas muito repetitivas para as pessoas. Então, essa questão de você levar a música para a rua faz com que as pessoas possam participar da tua cultura, da tua maneira de pensar. Tu tem uma troca fantástica. Então, como representante do Arte Livre, a gente é de um grupo de músicos de rua porque a gente não quer a privatização da arte, né? A gente quer que a arte seja para todos. A gente quer que seja colaborativa. Rodrigo, como é que é levar as realidades, sejam do cenário político, realidades sociais, econômicas, para as letras das tuas músicas? Outra tarefa difícil, eu diria, porque, como as pessoas têm pouco estímulo musical, parece que quanto mais difícil a letra, mais difícil a conversa. Então, existe um trabalho muito difícil. Às vezes, o músico tem que simplificar a conversa. Tu tem que estar muito disposto, além de tocar para todo mundo, tem que estar muito aberto a escutar a todos. Então, é uma abertura pessoal, assim. É baseado na reciprocidade, né? Obrigada por enquanto. Professor Álvaro, a música em harmonia com as árvores que estão nas ruas, com os prédios, com as ruas, por que é tão importante a música ir para a rua? Porque a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Então, é um caminho que não tem como negar essa ocupação. E acredito, muito importante, o festival deste porte, que não é Caxias. Na realidade, ele acaba sendo Caxias e região, mas foi muito legal, numa das andanças que eu tive aí e espera em aeroporto e tal, comecei a conversar com um músico baiano e ele fez referência ao Festival de Música de Caxias. Então, é um festival que ultrapassa muito além dessas fronteiras, comprovando exatamente isso, que a música tem que estar, não só a música, a arte tem que estar do lado. É como uma das composições cantadas pelo Milton, o artista tem que estar onde o povo está. E é esse o gancho. E percebo também que é muito importante este posicionamento, especialmente a partir da nova leitura que o Ministério da Cultura tem feito, de onde que tem que estar a cultura. A música é apenas um pedacinho, mas quando a gente entende que música, que a expressão, que o artesanato, que o teatro, que as artes no seu conjunto, fazem parte da construção da identidade desta população, deste brasileiro, que por característica e pela colonização é miscigenada, é muito importante, é muito gostoso perceber e ter a oportunidade de financiamento, de acesso a estes recursos para mostrar, para se colocar ao lado. Muito bonito quando está falando que a gente está sentindo, o músico tem que estar sensível a isso. O músico já é sensível a isso. E, principalmente, quando traz esta situação, esta história, para dentro da sua obra e leva, entrega e devolve isso. Estava vendo o menu, já estou te entregando. Estava vendo o menu, a gente tem a mistura de poeta de vilas, com o samba, com o folk, folk music, com a organização, com a gestão, formação profissional. Isso é um, olha, festival de música de rua. Está de parabéns, né? É bonito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Mas eu quero conversar aqui com os guris do Pura Curdição. Meninos, e aí, primeira vez participando do festival? Primeira vez, a gente está feliz demais mesmo com o convite do pessoal. Está sendo incrível, é uma atmosfera totalmente diferente do que a gente vive. E a gente tem gostado bastante de estar fazendo parte. Para o pessoal que está assistindo, quando é que vocês vão para as ruas novamente? Na sexta-feira a gente vai estar na Estação Ferreira, no evento que vai acontecer. Nessa próxima sexta-feira está todo mundo convidado, né? Ótimo. Vamos conhecer juntinho. Daqui a pouco a gente fala mais. Vamos escutar o som de vocês? A gente faz um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais falando sobre o Festival Brasileiro de Música de Rua. Até daqui a pouco. Música de Rua. Música de Rua. Música de Rua. Acompanhe pela Ux TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo de Ocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na Ux TV, na Ux TV, canal de identidade. Lê E o que o Ux TV, em Farroupilha. Lê, 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 lê e lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Hoje eu não vou ter sozinho contigo, né? Já não vou carnavalar. Só o quê? Vou levar ela pra casa e vou fazer Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Só tu paga pra ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Você não vai se arrepender Lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê Só tu paga pra ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Você não vai se arrepender Muito bom! Ao som do grupo Pura Curtição daqui de Caxias do Sul, a gente volta com mais Rede de Olhares ao vivo aqui pela UCS TV, canal de identidade parceira do Canal Futura. Hoje a gente fala do Festival Brasileiro de Música de Rua, que é um festival de 10 dias, que encerra agora no dia 24 de abril e que tem mais de 100 shows programados para essas datas aí. Então, a nossa equipe de reportagem foi às ruas daqui de Caxias, na Praça Dante Alighieri, conferir uma tarde aí com as atrações que estavam rolando na praça. Olha só! A música, ela expõe os problemas, as melodias, tanto para alegrar, incentivar ou para recordar. Tira um pouquinho as pessoas da rotina, né, dos problemas e de estudar arte, né? É bem, se aproximar a cultura, a música das pessoas, que às vezes não veem uma oportunidade, né, ou reclamam que não tem divulgação, que não tem opções, mas tá aí, né, tá pra todo mundo. Todo mundo apoiando a música da rua, maravilhoso, gostei muito. É interto, o pessoal, é maravilhoso isso aí. É um projeto bom, alegra as pessoas, faz elas esquecerem um pouco dos problemas. O pessoal jovem, tudo agorizado, aí aprende coisa boa, né, limpa, deixa dessas malandragens aí e aprende uma coisa boa para o futuro deles, né. É muita coisa, tipo, sem nada para fazer, é bom colocar isso. A população passa direto aqui, todo mundo vê o que é bom, o que não é, né. Mas a música é muito importante, porque a música é proscrita a novela de cada ser humano, o que eles passam, como as coisas são. Tá aí, o Cris, que estava na reportagem nas ruas de Caxias, está aqui com a gente, né, como a gente viu no primeiro bloco. Importante dizer que o pessoal, a equipe de reportagem não estava na Praça Dante, mas sim numa parada de ônibus próximo à Praça Dante. Cris, como é que é pra ti ter essa recepção, essa troca já com o público? Porque você estava ali e eles já podem, inclusive, elogiar teu trabalho na hora, ou dizer que não gostou também, né. Sim, esse Tete a Tete é muito legal, eu acho que falaram praça, porque antes eu tinha feito a Praça Dante Alegre também, e depois ali era na Estação Ópera. É muito legal porque a gente vê a movimentação das pessoas, e inclusive já dando feedback, parando, querendo saber quem é, uns perguntam as outras, quem é esse artista? Então, estar ali e tendo o calor do público, bem pertinho, aquele ônibus parando, assim, intervenções urbanas, e todos esses sons da cidade que atravessam. O meu disco, o ISO, é um disco muito de natureza, assim, eu me retirei pra compor, ele é autobiográfico. E trazer ele pra cidade, pro meio urbano, é uma experiência surreal, assim, porque a gente tem que sentir de uma outra forma a música, como ela funciona, é muito legal. Ok, obrigada. Sandra, hoje completa cinco dias de festival, mas em três dias de festival, você já tinha um público ultrapassando 11 mil pessoas. Como é que é, que análise vocês fazem da recepção do público? Bom, a primeira análise que eu faço é uma análise pessoal, como público que acompanha esse tipo de evento, né? Que é você ter algo que não se tem, sabe? Eu já morei em alguns outros lugares no país, e eu só fui encontrar isso, esse tipo de evento tão interativo, aqui. E, então, pra mim, já é uma surpresa, assim, uma surpresa dessa forma. E trabalhar com isso, então, né, quando você passa pra dentro da cerca e fala, nossa, eu também faço parte disso. E, quanto ao público, ao número, assim, a gente, lógico, pra nós é importante o número, a gente precisa prestar contas, como o Rob falou, a gente trabalha com dinheiro público, então, que, pra quem não sabe, não é só o dinheiro vem do governo e ele joga pra você e fala, cata esse dinheiro. Não é bem assim, gente. É toda uma sistemática, é muito burocrático, então, uma das coisas é isso, essa prestação de contas de público, porque, se esse dinheiro vem, ele tem que retornar em bens para o público, uma benfeitoria pública. E, quanto ao recorde, foi, assim, ano passado, acho que nos três primeiros dias, a gente não tinha alcançado 3 mil pessoas. E, ano passado, já era a quarta edição. Só que, ano passado, também, a gente conseguiu, a gente alcançou alguns pontos importantes, assim, em divulgação, em visualização das pessoas olharem e falarem, nossa, que projeto legal. E, esse ano, nos três primeiros dias, a gente tinha batido 10 mil pessoas em público, em três cidades da Serra. E, imagina, pra gente, acho que pra todo mundo, né? Foi, tipo, uau! Que legal! E, acho que a intenção é que, não vou dizer nem em número, né? Porque, às vezes, o número, ele não é qualitativo, mas a gente espera, ano passado, a gente conseguiu um público aproximando de 40 mil no final do festival, a gente espera que vamos ultrapassar 200 mil, 300 mil, eu quero sonhar muito alto, quero que, realmente, a cultura chegue pra todo mundo. E que a música, nos seus mais diversos estilos, que ela alcance um mundo que ela não alcançava, seja centros e periferias, ruas, praças e teatros também. Ótimo! Obrigada, Sandra, por enquanto. Guilherme, que representa o Sesc aqui conosco. Guilherme, o festival tem esse objetivo de, inclusive, fazer o diálogo entre os países latino-americanos, que a gente vai ter o Chile, representante do Chile, do Uruguai aqui também. Toda essa democratização, estar em espaços públicos, que análise você faz disso tudo? Eu acho que, falando em nome do Sesc, o Sesc tem essa ideia de promover qualidade de vida, né? E eu acho que, quando você usa o espaço público com ações educativas, com ações culturais, que despertam alguma coisa boa nas pessoas, pra que elas tomem, de repente, uma nova iniciativa na nossa vida, eu acho que é muito importante. Então, essa instituição, ela entra como parceira e realizadora desses eventos, acho que com essa ideia, né, de dar acesso àqueles que não têm acesso a esse tipo de eventos, que nesse caso é a música, é o caso de shows, mas qualquer tipo de evento desse tipo, eu acho que é válido, como teve há pouco tempo o festival de teatro, às vezes tem algumas ações de esporte, de educação, então, acho que é fundamental esse tipo de atividade, né? Tá bem, obrigada por enquanto. Robinson, que análise você faz de um festival que começou pequeno, que não era em todos os municípios, claro, não chegamos a todos os municípios da Serra, mas tem vários pontos aí. Os principais, pela minha vida. Os principais. Ver esse festival que começou pequenininho e já tá ficando grande. É, na verdade, o que mostra se é grande ou é pequeno, é a demanda mesmo, né? Então, desde o primeiro ano, a gente fez com uma verba bem pequena, com verba só aqui da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias, os primeiros três anos, na verdade, foram assim, os primeiros dois anos foram assim, já o terceiro ano a gente já conseguiu um apoio de um fundo estadual pra ir dar uma engordada no festival, o quarto ano a gente já teve uma Lei de Incentivo Estadual financiando também a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul e desde o ano passado a gente, além das atrações na rua, que é o Festival Brasileiro de Música de Rua, vamos dizer assim, o eixo central dele são as ruas de Caxias. E aí ele visita as cidades, né? Então, a Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado nos possibilita fazer esse passeio, e o Sesc, é claro, como parceiro, nos facilita esse passeio pela serra. Então, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Farropilha, Garibaldi e Antônio Prado, né? Que a gente também visitou. Então, isso possibilita isso. Esse das ruas é um outro projeto, que é o Festival Brasileiro de Música de Rua, que financia essas ações da rua. E desde o ano passado a gente tentou se apropriar também, dentro do festival, da Estação Férrea. E para esse ano a gente sentiu a necessidade de fazer um projeto especificamente da Estação Férrea, né? Então, o Festival Brasileiro de Música de Rua, que é o Festival na Estação, que começa sexta-feira e vai até domingo. O Festival Brasileiro de Música de Rua, ele é um guarda-chuva de várias... Se tornou, na verdade, um guarda-chuva de várias ações. Para a gente poder atender essas demandas e poder ter 101 shows, chegar a quase 40 mil pessoas no ano passado, os três primeiros dias, a gente tendo um público tão grande como esse, é uma união de várias forças, né? Então, é importante dizer que, tipo, tem muita gente por trás disso, fazendo, né? Proporcionando isso. Para que isso aconteça também, né? Professor Álvaro, brevemente, uma fala para encerrar o programa. O que a música pode dizer? Qual é o papel que a música pode... Qual o recado que ela pode dar? Ela alegra o coração, alegra o pensamento e o mais importante para mim é que ela permite a nossa identidade, reconstruir a nossa identidade e buscar as nossas raízes. E essa mistura, que é o caminho da profissionalização, que é muito importante também, a música como agregadora e produtora de renda e de sustentabilidade, que venha cada vez mais. Ai, ótimo! Se não me permite, sexta e sábado, a gente tem uma incubadora da música, que é um outro projeto de um fundo de cultura funcionária musical. Sexta e sábado. Sexta e sábado, então acompanhe. Festival Brasileira de Música de Rua.com, tem toda a programação, isso tudo me permite, já que eu sei que está no finalzinho. A realização é de The Guerrilha, Varsóvia, Educação e Cultura, Fecomércio e Sesc e Apoio Cultural, Brasil, FSG, Randon, Unimed, Foco de Criare. Financiamento, Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, Procultura RS, Prefeitura de Caxias do Sul e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ótimo! Gente, muito obrigada! Todas as informações estão no site lá, festivalbrasileirodemusicaderua.com.br. Obrigada, professora, obrigado aos meninos da Pura Curtição. Cris, eu termino o programa de hoje contigo, pode ser? Claro! A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Até mais! A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Record marketing, feedback Around2.com.br. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Eu souberia 1930, Crunch! Os palumes serem no panorama de ideia pitivo. Legenda Adriana Zanotto